Saravá, caros amigos e irmãos humanistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e Deus abençoe. Para quem me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de uma das senzalas de preto velho da cidade de São José Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem de Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. Já deixou a mensagem de Saravá Senzala, já curtiu, já compartilhou, então vamos lá. O que eu vi de hoje? Aprenda mais e sofra menos. Como assim, Gustavo? Aprenda mais e sofra menos. Vocês já perceberam que várias e várias pessoas têm uma grande dificuldade de compreensão da vida, das ações, de religião, de família, de uma coisa e de outra. Quando você fala de religião, a compreensão é Você adentrou dentro da Umbanda, você adentrou dentro do cardicismo, você adentrou dentro do espiritismo, religião evangélica, católica, qualquer um que seja. Todas as religiões, o nome religião vem do religar e do latim, religar com Deus, com o espiritual, como você queira entender. A questão é que várias e várias pessoas sofrem muito e aprendem pouco. Você está aprendendo com os seus erros? Você está aprendendo da forma que você precisava de aprender, sem ficar brigando, sem ficar discutindo de uma coisa e outra. Existem vários momentos que você deixa as pessoas atrapalharem a sua evolução. Porque as pessoas não concordam com você, porque as pessoas acham que você está errado, porque as pessoas acham uma coisa e outra. E você vive em pró do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão te julgar, de uma coisa e de outra. Você não vive em pró da tua própria evolução. A partir do momento que você viver e pensar primeiramente em você, em evoluir, construir uma nova carreira, seus novos objetivos e assim por diante você vai parar de sofrer tanto. Eu demorei muito para compreender isso e hoje as pessoas me julgam como uma pessoa muito ruim, como uma pessoa desumana, como uma pessoa sem coração. Como assim, Gustavo? Meus irmãos, hoje eu faço o possível para viver para mim. Hoje eu faço o possível, quando eu vou comprar uma roupa, qualquer coisa, eu penso primeiramente em mim. Eu pensei durante a minha vida inteira nas outras pessoas. Quando eu estou dentro aqui, no YouTube, para fazer um vídeo para as pessoas, existem muitas pessoas que falam, você está envaidecido, porque seu canal está crescendo uma coisa e outra. Aí eu paro para perceber, raciocinar uma coisa. Será que eu estou desse jeito? Será que um canal com 12.200 pessoas isso é muita coisa comparada com pessoas que têm 500 mil, 300 mil, 200 mil, 150 mil, isso é o quê? Isso não é nada. Hoje não é nada. Só que a hora que você chega numa linha de raciocínio, você fala, todo mundo para começar, começou do zero, começou lá de baixo. Eu poderia estar dormindo hoje, poderia estar descansando, não estou 100% bem ainda. O que eu resolvi fazer? Outro vídeo. Trabalho. Disciplina. Foco. E é dessa forma que a gente para de sofrer. E você começa a almejar novos horizontes. Você começa a entender e compreender a sua vida de uma forma diferente. Existem pessoas que entram no terreiro por causa da família, por causa de um amigo, por causa de uma coisa e de outra, e nunca estão satisfeitos. Nunca estão felizes. Porque numa grande maioria das vezes você não compreende o que eu estou fazendo aqui. Isso é para mim? Isso não é para mim? E você começa a pegar opiniões com outras pessoas. A única coisa que você esquece é que cada pessoa tem um jeito de ser, sentir, entender e compreender as coisas. Então o que é certo para você não é certo para mim, o que é bom para você não é bom para mim, e vice-versa. A partir do momento que você adentrar uma religião, e você entender qual é o real propósito daquilo, você compreender as ferramentas que você tem ao seu lado, para você poder manusear, a partir do momento que você começa a entender o que é uma incorporação, o que é o propósito de um preto velho, o que é o propósito de um enxu, de uma bombogia, de um enxumirinha, assim por diante, você sofre muito menos. Mas o porquê que sofre muito menos, Gustavo? Porque ali você sabe o que você está fazendo. O que é o trabalho de determinada. Espírito vem aqui para fazer no plano terreno. Você sabe o seu real objetivo. Você consegue entender o porquê que você está passando por isso. Você consegue entender o porquê que você tem que passar por isso. Qual que é a sua missão? Qual que é a tua missão? O que você veio aqui na Terra para passar? O que você veio aqui para fazer? E outra, eu estou sofrendo muito, Gustavo. Por quê? Você, antes de você brigar com Deus e todo mundo, com a sua mãe, com o seu pai, com uma coisa e outra, você entendeu o porquê que as pessoas estão te cobrando tanto? Uma coisa eu falo, que os antigos falam, que é muito interessante. Enquanto eu estiver me preocupando com você, eu vou te cobrar. A partir do momento que eu não me preocupar com você, mais ou menos eu te cobro. Isso é uma coisa de muita sabedoria. Porque hoje você vê determinados sacerdotes espirituais chegarem em filhos e cobrar, 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 cobrar mais do que os outros. Aí você fala assim, porquê que ele me cobra tanto? Porque ele sabe que você tem um potencial maior do que outras pessoas. Ou ele vê algo em você que ele não consegue enxergar nas outras pessoas. Então por isso que ele te cobra. Porque a pessoa quer ver você aí a cada dia melhor. Porquê que a minha mãe cobra mais eu do que os meus irmãos? Porque muitas vezes a sua mãe já falou para o seu irmão, já falou para o seu pai, já falou para o seu filho, para qualquer outra pessoa e ninguém está nem aí com nada. E ela vê que se ela te cobrar, você pode almejar coisas maiores. E a mesma coisa dentro da religião, eu me espelho em muitas pessoas. Eu me espelho em Márcio Caim, eu me espelho em Adélio de Simões, eu me espelho em Alain Barbieri, eu me espelho nos maiores da humana. Como assim, Gustavo, você espelha assim a Adélio de Simões? Meus irmãos, a gente pode não concordar com várias e várias coisas que ele vem fazendo. Só que eu também não posso esquecer que ele tem um puta de um conhecimento. E isso que eu estou falando de alguns umbandistas, existem várias e várias pessoas que estão conhecendo até maior. E é isso que eu quero. Quero crescer como pessoa. Eu quero evoluir. Eu quero ser mais disciplinado. Quero ter mais foco. Quero poder compreender melhor as coisas para parar um pouco de sofrer. E graças a Deus, hoje eu venho sofrendo muito menos do que ontem, do que o início da minha vida. porque hoje a capacidade intelectual aumentou. Hoje eu venho fazendo live com o pai Ali, com o pai Alex e vários outros umbandistas. Hoje eu sou visto por muitas e muitas pessoas. Isso para mim é maravilhoso. A única coisa que eu ponho na cabeça é qual que é o seu propósito. Você só quer ser visto, você quer ser lembrado. Qual que é a real necessidade disso? A minha real necessidade é ajudar mais e mais pessoas do jeito que eu posso. Com a ferramenta que eu posso. Hoje o celular está na hora? Em cima de uma máquina de lavar, pegando o congo lá atrás. Eu não invento desculpa. Eu não gosto de desculpa. Eu vou fazer com o que eu tenho. Hoje, amanhã, é outro dia. Amanhã é outra situação. Eu vou pedir dinheiro para vocês para comprar maquinário novo. Não tem essa necessidade. E se algum dia precisar, vou pedir. Hoje precisa? Não. Hoje eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, meus irmãos, eu vou falar para vocês. Cresça. Faça o que você acha que é melhor para você. Escute as pessoas mais velhas que passaram por determinadas coisas. Eu vejo tantos e tantos filhos, tantos e tantos amigos sofrerem por coisas que eu já vivenciei, por coisas que eu já passei. E muitas vezes você quer orientar a pessoa. A pessoa não está nem aí. Só que o grande problema é existem muitas e muitas situações que a pessoa tem que passar por aquilo para aprender. Porque enquanto você dá na mão para a pessoa, a pessoa nunca dá valor. Tudo que vem fácil, como eu falei no outro vídeo, vai fácil. Então, a coisa primordial é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, você tem que mergulhar dentro de você mesmo e compreender quem você é. O que você está fazendo aqui no planeta Terra? Para de chorar. E faça uma autoanálise. Tire uma semana, dez dias, um ano, dois anos, um mês para você aprender e descobrir quem você é. O porquê que você desagrada as pessoas. Você desagrada as pessoas porque você é uma pessoa ruim. Você desagrada as pessoas porque você é superior. Você desagrada as pessoas porque você tem mais objetivo. Você desagrada as pessoas porque você tem mais foco. Você desagrada as pessoas porque você tem mais disciplina. O porquê que você desagrada as pessoas. Qual que é o real motivo disso aí? Então, o negócio é o seguinte. Existem muitas e muitas vezes que você está desagradando todo mundo, Inclusive as pessoas da sua família Porque muitas e muitas pessoas queriam estar onde você está Muitas pessoas queriam ter a consciência, o intelectual que você tem E infelizmente não conseguem Não conseguem porque não é porque Deus deu menos conhecimento para as pessoas Não conseguem porque ela não tem a mesma disciplina E o mesmo foco e a mesma força de vontade Não conseguem porque as pessoas de repente choram e reclamam de certas coisas Que você acha que aquilo é futilidade Que você vê e fala, não, eu não posso passar por isso Eu não tenho necessidade de sofrer por isso A vida, igual muitas pessoas falam, é só isso? Não, a vida é muito mais do que isso A vida é um livro constante de conhecimento É uma magnitude A vida é maravilhosa A vida é feita para ser vivida, para ser aproveitada A vida é feita para ter disciplina A base de qualquer coisa é disciplina Por isso que várias e várias pessoas Quando passam pelo exército As pessoas sofrem uma transformação Por que transformação? Porque ela tem horário para você acordar Tem horário para você dormir Tem horário para você comer Você acorda, você limpa o seu quarto Você arruma a sua cama São pequenos afazes que te transformam em uma pessoa melhor Então a partir de agora eu vou falar para vocês Reclamar nunca vai te ajudar de absolutamente nada Porque reclamar nada mais é do que reclamar duas vezes A partir do momento que você precisar de mais conhecimento Clama pela sabedoria do seu preto velho Precisa de força Clama pelo seu caboclo Precisa que as coisas aconteçam de uma forma um pouco mais rápido Clama pelo seu Exu Precisa de alegria Clama pelos IBGs Eu preciso de uma sapiência De uma coisa que Aquela meia, aquela expertise Clama pelo seu baiano Eu preciso, Gustavo Transformar a minha vida Clama por Deus Precisa de fé De amor De paz Clama pelo espiritual Clama por todos os orixás Clama pela sua vida Clama para Deus Para te orientar Se é uma pessoa melhor E lembre-se A partir do momento que você fala A Deus Eu preciso de mais sabedoria Ele vai te colocar muitas provas Por quê? Porque através dessas provas Você vai conseguir Entender e compreender O porquê Várias e várias coisas Não estão acontecendo do seu jeito Mas lembra Nem tudo é do jeito que você quer Mas do jeito que você precisa Tá certo? Espero que esse vídeo Venha ajudar várias e várias pessoas E Que Oxalá abençoe a todos Caros amigos e irmãos urbanistas Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal E deixem uma mensagem Saravá Senzala